Imagine quanto tempo você gasta analisando contratos, propostas e licitações. E se você pudesse ter um assistente para resumir as informações mais importantes e te ajudar a encontrar o que precisa em segundos? Olá, eu sou o Randy Rodrigues e vou te mostrar na prática como o Copilot no Word pode revolucionar a forma de lidar com documentos. Clique em Arquivo, Abrir e você vai abrir um documento longo que você queira resumir. Para isso, clique em Copilot. Repare que meu documento está todo em inglês, mas eu quero o resumo deste meu documento em português. Basta eu escrever aqui para o Copilot em português. Resuma este documento. E o Copilot fará um resumo deste meu documento. Eu posso ainda pedir para ele qual a ideia principal discutida no documento? E ele vai trazer para mim. Imagina que isso é uma prova ou é uma palestra e eu quero fazer perguntas para as pessoas sobre esse conteúdo. E eu vou pedir para ele. Sugira 10 perguntas sobre o tema abordado no documento. E aqui está. Caso você tenha um contrato, você tenha um documento técnico, você tenha informações que você precisa acessá-las ou consumi-las de forma reduzida, você pode utilizar o Copilot no Word para te ajudar a fazer isso. Com o Copilot, você também pode comparar diferentes versões de um documento, criar conteúdo original para suas campanhas de marketing, revisar e editar seus textos, além de gerar resumos estruturados. Comece agora mesmo a usar o Copilot no Word e transforme o seu negócio. Aproveite também para explorar outros vídeos desse curso e aprender mais sobre as ferramentas de produtividade da Microsoft. Tim def� E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.